E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel, sou a Rafaela, do canal Rafa e GL. Galerinha, nós pedimos umas perguntas lá no nosso Instagram, esses que estão aparecendo aí abaixo. Lembrando que os links também estão na descrição. E vamos estar respondendo algumas perguntas aqui que vocês mandaram lá pra gente, beleza? Gente, lembrando que a gente escolheu algumas perguntas diferentes, porque mesmo que a gente pede pra falar diferente, vocês às vezes mandam sempre as mesmas perguntas que a gente vai responder em vários outros vídeos. Sim. Então vamos começar. Raiane, por que você não consegue engravidar? Gente, primeiramente, eu não estou tentando engravidar. Sim. O que aconteceu de eu ter feito os testes foi porque eu estava suspeitando, porque às vezes a menstruação atrasa, às vezes eu esqueço de tomar um remédio, mas não gente, eu sempre tomo remédio, porque eu não quero engravidar agora. Mas se for com a vontade de Deus, vai vir com a vontade de Deus, mas eu não estou tentando engravidar. Isso aí. O Eric Original mandou. Vocês pretendem ir para os Estados Unidos? Quando e onde vai? Salve. Salve aí, mano. Salve. Olha, nós pretendemos muito ir, não sabemos quando, mas para os Estados Unidos, a Rafa, ela quer muito ir lá para Orlando. Por causa da Disney, meu sonho, eu acho que eu vou vir lá. Muito top, em um dia vamos realizar sim. Acreditamos que 2020 vai ser um ano de vitória, vai dar tudo certo e está nas mãos de Deus. Próxima pergunta, Carol Silva. Rafa, você gostaria de fazer algum tipo de procedimento, algum tipo de cirurgia? Se sim, Cláudia, manda beijo. Beijo. Gente, eu tenho muita vontade de fazer no meu nariz. Fazer? Não, tipo, fazer cirurgia no meu nariz, porque é uma coisa que me incomoda muito. Mas assim, se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou fazer primeiro no meu nariz. E assim, é coisa de mulher, tipo, botar um siliconezinho, limpar um pouco a barriga. Ai, ai, ai. Mas isso é bem lá para frente. Vai virar uma boneca de Flávio. Julia Oliveira perguntou, já pensou em alguma vez desistir do canal? Então, nós nunca pensamos assim, desistir do canal, na verdade. A gente já teve um tempo que ficou sem postar vídeo, foi quando eu estava trabalhando de carteira assinada, na época. Durante a semana, Rafaela, os fins de semana eu estava trabalhando também. Gente, uma coisa, às vezes desanima. Isso sim, a gente sente um desanima, porque às vezes o YouTube não entrega notificação para todo mundo. O texto ainda é assim, as pessoas mesmo chegam e falam, galera, o Gabriel, eu não estou conseguindo deixar o like no vídeo. Eu não estou conseguindo comentar. Tem pessoas que a gente às vezes divulga lá, que faz a publicidade. E não consegue nem o comentário da pessoa para a gente fixar. Porque, tipo, isso é conseguindo bastante. Para quem sabe a gente está mostrando vídeo de segunda a sexta. Mesmo se vocês não receberem notificação, pode vir no canal que tem um vídeo novo. Mas acaba que o YouTube, às vezes, tipo, desanimando. E a gente estava pensando seriamente, a partir do ano que vem, vou estar postando vídeo, pelo menos segunda a sexta. Mas vamos ver aí, né? A galera é garantindo um like, sempre motivando a gente. Vamos estar tentando dar o nosso melhor aí. E não vamos parar. Está tudo nas mãos de Deus. Próxima pergunta. A pergunta é do Diógenes. Quem é mais implicante no dia a dia? Gabriel. Amor, é você, amor. Gabriel é muito implicante. Rapela é muito implicante, gente. Eu sou quieta. Você é quieta na frente dos outros. Gente, ele fica em cima de mim. Tipo, lá em casa é muito pequenininha. E por causa de ser pequena, é muito calor. Ele fica em cima de mim. Porque eu amo ela, gente. Mentira. Eu não te amo. É verdade. Mas, tipo, assim... Gente, eu gosto de ficar pertinho dela. Mas está muito quente. Gente, eu fico implicando comigo o dia todo. Amor, você é implicante. Não. Rapela é mais implicante, gente. Eu não implico, não. Ah, sim. Você é mais implicante. Jonathan, qual o momento mais feliz de vocês? Olha, assim... Tem vários. Tem vários. Mas o momento que estamos passando hoje em dia, assim, na vida, é o melhor momento do nosso relacionamento todo, assim, no sentido de qualidade de vida, tem uma condição melhor. Eu acho que hoje em dia é a condição que nós... Mas é a melhor condição que nós temos até hoje, entendeu? A gente pretende melhorar cada dia mais. Cada dia mais. Então, tipo assim, é até em sentido do nosso relacionamento mesmo, sabe? Porque a gente já está numa idade, a gente já está em um relacionamento longo, então a gente já está mais maduro. Sim, galera. Então é mais nesse termo, assim. Pra você ter ideia, eu e a Rafaela perdemos o gosto de festa, nós é mais caseiro, pensa em nós, tipo assim, quer só crescer. Na verdade, a gente nunca foi pro lado de baladeiro, porque quando eu conheci o Gabriel e tal, o Gabriel da igreja e tal, eu comecei a acompanhar a gente com ele. Eu batizei, assim, não por causa dele, por causa de Deus também, mas tipo, né? Só que depois aconteceu da gente se afastar e tal, isso aí a gente pode falar se vocês quiserem um vídeo. Mas, mesmo assim, depois a gente começou a curtir, mas a gente se via, não se via naquele lugar, não é? Pra você ter ideia, galera, a gente entrava em festa, ficava há alguns tempos, assim, às vezes nem uma hora ficava e queria ir embora na mesma hora. A última festa que a gente foi foi no ano passado, foi lá no Rei da Noite, que a gente entrou, a gente ficou, acho que uma hora e depois foi vir embora. Pronto, aí a gente saiu de casa e depois a gente ficou, a gente amou isso, né? Sim, e teve aquele também lá na festa da cidade. Da cidade. A gente ficou pouco tempo e foi embora também. Gente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dançar e tal, mas nem assim, não tem mais aquela coisa. Isso. O que tinha. Mudamos bastante. Próxima pergunta, Carol Silva de novo. Você e o Gabriel pretende casar na igreja? Então, gente, a gente tá até vendo mais ou menos, a gente não vai falar data e nem nada, mas a gente tá querendo casar no civil logo. Mas na igreja, eu não digo pra vocês na igreja, mas assim, a cerimônia, eu quero fazer assim, de noiva, assim, é um dos meus sonhos também. Tipo, a gente espera mais relacionado, vai que no ano de 2020 nós estamos pretendendo muitas coisas. Então, se Deus abençoar e der tudo certo, acredito eu que vamos conseguir realizar muitas coisas. E uma delas, de qualquer forma, porque eu lembro que a Rafaela me falava há muito tempo atrás que o sonho dela é se casar de novo e ver a Grenalda. Aí, tipo assim, isso nunca saiu da minha cabeça e um dia eu vou conseguir realizar esse sonho dela. Selma perguntou aqui no meu Instagram, quantos quilos você emagreceu, Rafa? Então, gente, eu emagreci uns dois quilos, é por isso que vocês estão sentindo uma diferença em mim, porque eu tava bem chadinha. Rapaz, eu mostrei pra ela que ela tava até desacreditando, ela achava que não antes. Eu mostrei muitos comentários em alguns dos vídeos, as pessoas perguntando, Rafaela, como você emagreceu, emagreceu? E olha, ela que não tava falando, quem acompanha ela lá no Instagram viu que ela tava fazendo uns procedimentos estéticos lá com a Malu. E também, ela tava fazendo um curso muito top mesmo, que eu nunca vi um curso que deu tanto resultado pra ela, igual esse curso que ela fez. E, gente, eu dei uma parada nele, mas eu vou voltar, porque ele me ajudou super a perder esses dois quilos. Isso aí, porque eu falei assim, olha, o que te ajudou também foi esse curso. Esse curso é muito top, galerinha. Eu vou dar um jeito de botar aqui o primeiro link da descrição. Você emagrece saudável. Saudável, isso aí, galerinha. Então, vou deixar aqui o link na descrição pra quem se interessar. Amores, eu vou falar essa pergunta, mas é uma pergunta que a gente já respondeu, mas eu vou fazer, porque muita gente tá perguntando, é da Alice. Rapaz e Gélio, vocês pensam em ter filho logo? Quantos anos gostaria de ter? Gente, a gente não pensa em ter filho agora, pelo fato que a gente quer ter uma condição melhor. E idade, hoje eu tenho meus 21, eu pretendo, assim, lá pros meus 25, 26. Mas, como eu falei, se Deus abençoar antes, vai ser bem-vindo. E você, amor? Eu também tenho uns 23 anos e pretendo mais pra frente, quero dar uma condição melhor à vida que, tipo assim, qualquer filho queria ter hoje, entendeu? Então, a gente priva muito por isso. Gente, parem de perguntar isso, porque eu sei que o sonho de vocês é ver a gente grávidos, né? Mas, assim, vai ser tudo um tempo de tempo. Muita gente fala, ah, eu tenho logo filho, cadê meu filho? Muitas perguntas assim, gente. Tem gente que critica a gente por a gente falar que, assim, ah, pretendo vermos ter uma condição, ah, mas se vocês forem viver ter uma condição, não, 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 não. Isso aí não tem nada a ver, gente. Ainda mais a gente que a gente pensa em um lado positivo, no sentido de querer ter uma condição melhor na vida, mesmo com filho ou sem filho, entendeu? Isso aí. E a última pergunta aqui que eu vou estar respondendo é, que é do Raquel e do Santos. Vocês conseguem se sustentar com o dinheiro do YouTube? Sim, conseguimos sim, graças a Deus eu saí do meu trabalho. Sim, nós já estamos, assim, relacionados a empregados, assim, normal a gente somos desempregados, entendeu? Mas a gente leva o YouTube como trabalho. Sim, conseguimos sustentar sim do dinheiro do YouTube, graças a Deus saí do meu trabalho fixo e conseguimos sim. E também eu mostrei recentemente lá no Instagram, onde eu estou conseguindo tirar uma renda extra, maior que o do YouTube ainda, para você ter uma ideia. Galerinha, eu não vou poder, lá no Instagram eu passei até o Whats, para mim estar falando em áudio, para estar esclarecendo melhor. Infelizmente eu não vou poder, então no segundo link da descrição, quem seguir lá no Instagram, quem sabe eu faço de novo. Mas se vocês quiserem saber agora, já começar a botar em prática, no segundo link da descrição, está o link do curso que eu fiz, para estar ganhando uma renda extra muito top mesmo. Quem se interessar, quem acreditar, eu não posso forçar ninguém, mas quem quiser também, só acessar aí, porque é muito top e eu recomendo, está mudando a minha vida e vai mudar a sua também, beleza? Então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham assistido até aqui, se assistiu até aqui, já garanto o seu like, porque o seu like é muito importante. Se inscreve também no canal aí, quem for novo. Ativa o sininho de notificações, segue a gente lá no nosso Instagram, que é onde interagimos todos os dias, lá nos stories com todos vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho